Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente aqui da cidade do Oeste pra falar pra vocês o seguinte Nada é tão fácil, né? A gente fala pra vocês, gente, como as coisas são difíceis, né? O pessoal tava me perguntando, Leandro, me explique agora por que a necessidade de uma assessoria de imóvel no Paraguai ou em Foz do Iguaçu? Gente, eu vou fazer um vídeo pra tentar explicar pra vocês de forma simples Primeiro lugar, vocês estão indo pra um outro país estudar medicina num país que vocês não conhecem nem a cultura e nem as tradições e nada sobre aquele país Então, vocês, claro que vão precisar de uma orientação pra poder se situar melhor, né? Da melhor forma O que seria se situar melhor? Ter a informação mais precisa, sem muita fantasia sem muito folclore sem muita ladainha porque a gente sabe que além do urbano existe, né? Então, todo mundo vai dizer Ai, procura no Instagram olha no Marketplace olha os anúncios que tem na internet que tudo vai ser mais fácil que tudo vai ser diferente e não é bem assim, né? A gente sabe muito bem que não vai ser dessa forma A gente fala pras pessoas da melhor forma do melhor jeito, né? Mas nem todo mundo sabe que não vai ser assim, né? Então, a gente vai falando vai orientando vai explicando pra vocês porque vocês vão chegar numa cidade que vocês não conhecem ninguém Verdade seja dita Quem de vocês conhece essa região? Ninguém Então, vocês vão chegar numa cidade que vocês vão se deparar com o quê? Com falta de informação Vão se deparar com o quê? Com instabilidade emocional porque muita gente tá longe da família não vai ter a quem recorrer Então, tudo isso já se torna difícil, né? Você morar em outro país Vai morar num bairro que você não conhece ninguém não sabe quem é os vizinhos Você vai colocar seu filho de primeira viagem em qualquer canto do Paraguai sem conhecer a região Você vai colocar seu filho pra fazer medicina sem o mínimo dar uma pequena infraestrutura psicológica pra ele de segurança e de estabilidade pra ele poder chegar no Paraguai e ter pelo menos aquela certeza que eles vão conseguir estudar medicina sem passar essa essa turbulência de falta de informação a gente fala, né? Por mal não a gente explica a gente orienta a gente dá toda a as informações pra vocês porque a gente sabe que a melhor forma de trazer informação é dessa forma, né? Mas nem todo mundo que tá vindo pra cá vem com esse raciocínio nem com esse pensamento Por que eles não vem com esse pensamento? Porque eles são influenciáveis por redes sociais por pessoas que só querem saber de fazer a matrícula e depois o aluno não tá nem aí, né? Aluno que se lasque que se vire Então a gente traz pra vocês a informação direta sem filtro sem rodeio né? Passando informação bem direitinho mas é difícil, né? Meu Deus como é difícil A gente vai falando vai orientando vai explicando vai trazendo as informações mas as pessoas não entendem não Aí a gente vai falar pras pessoas que a dificuldade existe aí eles dizem assim não é besteira por exemplo vai alugar um imóvel você moraria num prédio com mais de 200 apartamentos que você não sabe nem quem é que aqui tem uns edifícios meu filho que só falta ter 200 apartamentos o pessoal fica maluco, maluco mais de 20 andares imagine mais de 20 andares é complicado, né? e outro o pessoal diz assim ah, mas eu alugo em qualquer canto o importante é minha filha tá aí pagando aluguel baratinho e ela poder ir pra faculdade caminhando caminhando, meu amigo pra faculdade do CP tem que ter dinheiro porque os imóveis ali naquela região é caro não é barato não aí a gente vai explicar pra cada um de vocês as dificuldades e não entende tem que saber que a energia do Paraguai é diferente tem que testar as tomadas tem que olhar se o imóvel não tem filtração tem que tentar levantar o máximo de informação sobre o imóvel pra deixar o estudante com segurança, né? pelo menos emocional de saber que aquilo ali tá tudo ok mas não a família olha um anúncio na internet quer porque quer que aquilo seja real quantos estudantes alugaram imóveis pela internet e o imóvel não existia então é uma situação que a gente fica sem saber o que dizer, né? eu sei o que dizer, né? eu sei bem o que dizer falta de de aviso não foi, né? porque informação é tudo e se vocês têm uma pessoa pra dar uma orientação num país pra receber seu filho no aeroporto pra pegar um carro pra transportar ele até o até o imóvel pra deixar tudo direito por que não fazer? agora vocês não querem isso vocês acham melhor deixar né? na mão do destino da sorte a sorte não ajuda não porque vou ser bem sincero todo mundo fica com o emocional abalado 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 é verdade, né? não é uma mentira quem é que já chegou aqui e desistiu do curso na primeira semana tem pai que quando chega aqui que vê a realidade pega o filho e traz de volta perde o dinheiro do aluguel perde o dinheiro da matrícula perde o uniforme perde tudo aí eu disse ah se eu soubesse que era assim não sabia aí ele disse não, mas meu filho disse que seria tudo fácil eu acreditei no meu filho gente, não é questão de acreditar em filho em amigo não vocês têm que vivenciar a vida real né? então os aluguéis já não são baratos entendeu? as pessoas já vão ver que o clima também é inverno vocês estão esquecendo desse detalhe é inverno alugar um imóvel no inverno é problema mas não tem cristão no mundo que fale pra vocês a dificuldade que é no inverno mas a gente vai passando pra vocês vai orientando vai explicando vai dando um norte né? então liga pra gente é não é se não serão